É amor, tudo que eu sinto por você Que não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor, essa saudade de te ver De te abraçar, de te beijar Mais uma vez Por amor Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho Tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer e te perder Felicidade, que saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Vem me tirar Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida É moda boa Vocês bebem daí Que eu bebo daqui Minha luz da manhã Minha luz da manhã Minha luz da manhã